Estamos de volta com mais um bloco do programa Ponto Final e hoje o tema em debate é a homofobia. Veja esse vídeo que nós separamos para mostrar que lá em Portugal também já existe campanha contra a homofobia. Já viste aquilo? Ah, parece impossível. E manga curta com um frio destes. Muito interessante esse comercial. Ele mostra realmente, todo mundo espera ali a reação das senhoras e elas estão reparando na verdade na roupa dele. Seria bom se isso realmente fosse verdade. Simples assim. Simples assim. E é, né? Achei interessante até o slogan ali, não sei se vocês repararam, pelo direito à indiferença. Pelo direito à pessoa ser o que é e andar normalmente na rua sem atrair olhares como se fosse um alienígena. Às vezes, essa é a sensação, isso é o que eu queria entender. Tem lugares, às vezes, que a pessoa, o homossexual, ele se sente um alienígena, como se ele fosse, estivesse sendo observado como um ser do outro mundo, senhor? É bem cruel. É bem cruel esses olhares de indiferença e ações de intolerância. É muito cruel. Porque o que difere, o que é diferente eu, como uma lésbica, de uma pessoa, uma mulher heterossexual? Se você não pensar na relação sexual que ela terá, somos iguais. Agora, a questão de expressar, a questão de você expressar o seu carinho em público, sucinta esse debate. Então, não é permitido você amar quem você gostaria e expressar isso em público. Existe uma questão muito, até importante de se falar, porque a questão do direito de manifestar o seu afeto, ela é um direito humano. E quando nós falamos homossexuais em expressar o nosso afeto, não é fazer sexo no meio da rua, porque isso existe uma lei, que é contra e que é até crime você manifestar, fazer uma... Sim, um atentado violento ao pudor. Isso é para qualquer casal, hetero, homossexual, enfim. Mas então, agora, mãos dadas, fazer um carinho no rosto, o que difere? Por que o carinho entre pessoas do mesmo sexo pode ser tão agressivo, se é um ato de amor? É isso que eu queria até perguntar. Por que o homossexual é tão discriminado na sociedade? Provavelmente já existe algum estudo sobre isso. Por que essa discriminação? Por que, muitas vezes, até o ódio contra o homossexual? O Luciano estava falando agora há pouco, no último bloco, sobre essa questão, de que até há casos em que oferecem tratamento para o homossexual como se ele estivesse doente. Você conhece pessoas que já aconteceu esse tipo de coisa, Luciano? Eu, quando aceitei o convite e convidei a Silvia e ouvi tudo isso, é para conscientizar as pessoas, para as pessoas terem vontade própria de procurar fazer o que acha melhor da sua vida. E não deixar parentes, religião, essa coisa toda, influenciar. Porque a pessoa pode ter uma vida como qualquer um outro, sabe? Sem viver nessa oprimido, sabe? Fazer coisas que não gostam, como ir a bares héteros. Você tem o seu espaço, você pode, com a realidade, você pode ir uma parada gay, você pode ser feliz da melhor maneira possível. É uma agressão, né? A pessoa ter um comportamento perante a sociedade e ter a sua vontade, que é outra, né? Chega a extremos, como o Luciano falou, isso me chamou a atenção também, extremos de pessoas que até se casam com pessoas do sexo oposto, mesmo sendo homossexuais, para não sofrer discriminação. Acontece isso? Isso é comum? É. Isso é uma agressão. E é, essa pessoa vai ser infeliz para o resto da sua vida, se ele um dia não refletir sobre o que ele está fazendo da vida dele. Agora, com relação à questão realmente que existe, pessoas dizendo que existe um tratamento, porque é um problema psicológico que a pessoa tem que se tratar, isso é uma situação. É até contra a lei, né? Se a psicologia, os estudos, o conselho de psicologia souber de uma pessoa, de um profissional dessa área, que tem essa intenção de curar a homossexualidade, essa pessoa pode ser processada e perder a sua licença. Inclusive, uma coisa interessante, o que você me lembrou agora, Silvia, é que inclusive o termo homossexualismo caiu em desuso e foi substituído por homossexualidade, porque esse sufixo ismo, ele já indica uma doença, não é isso? Então, agora, até vocês batem muito nessa tecla de falar em homossexualidade e não mais em homossexualismo, não é isso? Exatamente. E foi até uma convenção do conselho de psicologia, de psicanálise, desde... eu não posso... não lembro a data, né? Posso tratar, porque posso estar mais... na década de 80, isso já foi... isso já caiu, definitivamente, né? Tanto que existe um outro comportamento do conselho de psicologia de fiscalizar esse tipo de intenção de uns profissionais, né? Entre aspas, oferecer... É de oferecer tratamento. Isso não existe um tratamento. A pessoa, ela é, ela nasce, ela é, ela é, sente... Não podemos dizer que se é DNA, se é a cultura, porque existe uma mistura de tudo, né? A gente não pode definir, não existe estudos definidos. Não provou ainda o que é, não disse ainda com uma comprovação do que se trata, né? Mas assim também, porque não se... como é que se comprova que existe o heterossexual, que a pessoa nasce? Como é que se comprova isso? Não existe. São comportamentos. Então, não existe essa... também essa intenção de... dessa comprovação para que você diga que pode, garanta direito, né? A gente tem, enquanto cidadãos, lutar pelo seu direito de exercer sua cidadania e que isso limita, limita os homossexuais de assumir sua cidadania plena, né? A questão de ser homossexual é um... nessa sociedade padronizada, heterossexual, limita, é um limitador. Então, isso não pode. Isso é a nossa grande questão. Da luta, da reivindicação de políticas públicas voltada para essa população, para que ela seja atendida na sua necessidade, principalmente quando se trata de serviços públicos, com a mesma dedicação, o mesmo cuidado, o mesmo carinho que os profissionais têm que ter para atender o cidadão. Sem dúvida, porque afinal de contas, vocês pagam os mesmos impostos que têm. Impostos, votamos, né? Exatamente. Elegem, então, realmente têm os mesmos direitos, plenos como cidadãos que são. Vou pedir licença a vocês para a gente fazer uma nova pausa e daqui a pouco a gente volta com mais Ponto Final para você. Até já!